Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja em síntese mais uma constatação do ditado que diz que, entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Fazendo o rapel no muro. Outro caso que marcou tragicamente o movimento imigratório para os Estados Unidos esse ano foi o caso da imigrante mexicana Griselda Verdusco, de 31 anos, que foi encontrada suspensa na parede do muro que divide as duas fronteiras. Segundo o relatório divulgado à imprensa pelo escritório do xerife do condado de Cochais, a mexicana escalava o muro utilizando equipamentos de rapel que supostamente poderiam garantir mais segurança nessa travessia. Mas a vítima acabou se acidentando e foi encontrada pela polícia já sem vida, suspensa pelas tiras de amarração do equipamento. O muro da fronteira vive em constante construção e manutenção, O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso, especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos, inclusive, de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu! E aí, eu vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo.